O deputado federal Ricardo Silva vai pedir a prorrogação da medida provisória que garante facilidade na obtenção de crédito por pessoas físicas e jurídicas dispensando a exigência de uma série de documentos para até 31 de dezembro. O parlamentar foi nomeado relator da MP que se encerraria em junho. A votação deve acontecer na semana que vem. Nos programas do governo como o Pronamp e tantos outros e também o acesso ao crédito comum no mercado financeiro muitos empresários, muitos comerciantes sempre reclamaram que as exigências burocráticas são muito grandes. Por exemplo, eles exigem que a empresa não tenha débito tributário federal. Como é que pode, nessa pandemia, uma empresa não ter débitos? Infelizmente, tem. Essa é a realidade. E a busca pelo crédito por recursos é justamente para poder satisfazer esse momento de crise.